Oi, oi, luzinhas! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui fazer o videozinho que eu fiz no mês passado que se chama Indicações do meu mês aqui, né? O que eu acabei usando aí no mês, o que eu assisti aí no mês, o que eu li no mês que eu gostei muito e que eu acho que deve ser uma indicação aí pra vocês. Se vocês quiserem, eu indico um pouquinho de tudo. Na realidade aqui, ó, a gente já tem aqui as categorias, dessa vez o vídeo vai ser um pouquinho mais certinho, né? Da última vez que eu gravei, eu nunca tinha gravado esse tipo de vídeo, e aí eu fiquei meio perdida. Então, dessa vez, vamos fazer um pouco mais certinho. Eu tô meio... é... como é que fala? Congestionada, gente, mas é porque a minha rinite tá atacada, né? Tá frio. Os vizinhos estão quebrando aí, como vocês podem ver também. Enfim, eu vou fazer as indicações aqui nas categorias. Nossa, hoje eles tão difíceis, hein? Filme, série, anime, livro e makes, assim que as makes são, na verdade, os produtinhos que eu acabei testando, comprando novos, às vezes eu posso indicar um, às vezes eu posso indicar mais de um, então fiquem aí guardando até o final que eu vou indicar uma coisinha, pelo menos de cada uma. E eu acho aqui também importante ressaltar que as coisas que eu vou indicar aqui não necessariamente foram lançadas no mês de agosto, né? Elas não necessariamente foram lançadas, foram coisas que eu fui assistindo aí durante esse mês, ou até um pouquinho no mês passado, lá pro finalzinho do mês de julho também, mas que não saiu nas indicações no mês passado. Então são as indicações aí que eu gostei mais ou menos desse mês, mas nem necessariamente eu fiz esse mês, entendeu? É tipo assim, é as coisas que eu quero indicar, porque eu vi, gostei e tal. Deu pra entender? Acho que deu, né? Eu sou um pouquinho enrolada às vezes. Bom, pra indicação de filme, eu não sei se vocês sabem aí, mas eu sou bem medrosa, só que eu gosto ali daquele pézinho do terror, né? Por exemplo, assim, eu amo Stephen King, livros eu não tenho tanto medo assim, tanto, porque só teve uma vez que eu fiquei sem dormir por causa de It, do Stephen King, mas assim, eu gosto muito da leitura, né? Quando envolve coisas de terror e tal. Eu gosto muito mesmo. E saiu na Netflix aí já faz um tempinho, né? Foi no finalzinho do mês de julho mesmo. Os três filmes de rua do medo. Partiu um, parte dois, parte três, eu não vou lembrar aí qual ano cada um se passa, eu sei que o último é 1666, tem o primeiro que é 1994, e o segundo que fica ali no meio dos dois é que eu não lembro. Mas enfim, os anos não são importantes, o que importa mesmo é a história, que é muito boa. Eu vi, assim, que tinha muita gente falando, que ele já tava fazendo aquele sucessinho, mas eu tava com muito medo de assistir, porque filme realmente é uma coisa que eu já tenho mais medo, que eu fico sem dormir. Sim, eu sou dessas. Então eu fiquei com um perguzinho atrás pra poder assistir esses filmes, mas a vontade tava gritando, eu falei, ah, vou começar a assistir, se ficar muito assustadora eu desisto. Comecei ali na parte um, e basicamente é... Claro que eu comecei na parte um, né? Eu assisti todas as partes, então eu sei qual é a história aí até o final, mas basicamente aí a história base é aquela historinha bem clichê, sabe? De cidadezinha amaldiçoada. Então tem aquela cidadezinha que se chama Shadesite, que ela tá ali amaldiçoada, né? Pelo menos é o que os moradores falam, porque parece que tudo tá errado pra eles, enquanto ali do lado existe a cidadezinha de Sunnydale. É Sunnydale ou é Sunnyville? É um dos dois, eu vou colocar aqui. E aí ela é uma terra mais próspera, tudo dá certo pra quem mora lá, e quem mora em Shadesite é aquelas pessoas que elas falam que eles são... que lá sempre tem alguma coisa que faz as pessoas virarem psicopatas, pessoas boas que você conhecia até o outro dia e que acabam matando pessoas. Então a história base é essa, a Shadesite é aquela cidade ruim, que eles falam que é amaldiçoada, que parece que tudo dá errado pra quem mora lá, e Sunnydale, que é aquela cidade super paz, que não acontece nenhum crime, que tudo dá certo pra eles. E aí vai ali, já na primeira cena do filme, então não é spoiler, é a primeira cena do filme, já acontece o primeiro assassinato pra você meio que entender ali como é que é a pegada. Tá lá a menininha trabalhando no shopping de boa, e o amigo dela acaba matando ela, que você acaba descobrindo ali no final. E conforme o filme vai seguindo ali, você vai descobrindo que talvez esse negócio da cidade ser amaldiçoada não seja só um jeito de falar e que realmente aconteça. E aí, bom, é filme de terror, né gente? Eu não vou contar o filme inteiro, então vão lá assistir. É muito bom, eu gosto muito porque tem as três partes, então a primeira parte é a do presente, né? É a que tá contando ali, é a que tá acontecendo agora. A parte do meio é de uma pessoa que acabou sobrevivendo a essa maldição, e aí as pessoas do primeiro filme, elas têm que buscar ajuda dessa pra ter um pouquinho mais de informação, e o terceiro filme é o filme que explica tudo, então ele se passa em 1666, ali na época em que tudo aconteceu, como é que a maldição se formou, o que que é a bruxa e tal, vai contar toda a história ali da bruxa, que ela é a peça central, né, que todo mundo fala que foi amaldiçoada por uma bruxa, né, a cidadezinha de Shadeside, porque eles acabaram enforcando a menina lá e tal. Então assistam, gente, é muito bom, porque às vezes eu fico aqui enrolando pra explicar, porque eu não quero dar spoiler, né? Eu fico tipo, será que eu conto isso, será que eu não conto isso? Ah, então vão lá ver, é muito bom mesmo, principalmente pra você que gosta daqueles filmes, assim, que não tem muita vira-volta, assim, até tem uns plot twists que você fica tipo, uau, mas não é aquela coisa super inovadora e tal, é muito bom. E assim, eu assisti os três filmes quando já tinham saído, então quem tava assistindo ali no lançamento, assistia uma semana, uma semana e uma semana, ele tava saindo assim, né, um saía na sexta, o primeiro, aí sexta que vem saiu o segundo, e na terceira, sexta, saiu o terceiro. Eu assisti tudo num dia só, quase, em dois dias, na verdade, eu assisti esses filmes, porque aí já tinha saído tudo, que foi melhor ainda, porque você vai assistindo, assim, um atrás do outro, maratonei mesmo, porque era muito bom, e eu ficava muito no raiva, assim, de, meu Deus, o que vai acontecer agora? Então, ele é aqueles filmes que você assiste sem parar. A segunda categoria aqui que eu vou falar é sobre série, eu vou indicar uma série que eu amei muito assistir, que foi a série do Loki. Eu também não vou dar muito spoiler, não, gente, mas eu amei a série do Loki, eu amei assistir, até porque eu sou bem viciada no mundo Marvel, inclusive, quero trazer umas maquiagens aí do universo inteiro, né, da Marvel, aqui pro canal, então comentem aí se vocês acham legal essa ideia, ou talvez até já esteja acontecendo, né, como a gente grava com um TCD, às vezes eu fico meio assim, meio perdida, mas acho que ainda não vai ter rolado, mas, né, fica aí a dica pro próximo tema. Nossa, meu olho tá aqui coçando, que parece que vai cair. Em Loki, né, nessa série do Loki, pra quem aí acompanha, né, todos os filmes, eu sou dessas, acompanho todos os filmes, vai contar a história daquele Loki, que no filme dos Vingadores ali, o Te Mato, que ele acaba fugindo com a... com a pedra lá do infinito, aquele quadradinho azul que eu esqueci o nome, enfim, vai contar a história desse Loki, vai contar a história desse Loki, então eu amei, eu amei como eles desenvolveram, eu amei como o final da série acabou assim, abrindo muito mais possibilidades possibilidades pros próximos filmes, então eu indico muito, e se você gosta muito de Marvel, vai lá assistir, que eu tenho certeza que você vai curtir. A próxima categoria é anime, e pra anime eu vou indicar aqui um que eu já tinha assistido há algum tempo atrás, mas que eu reassisti esse mês, que é Jujutsu Kaisen, pra quem não conhece aí também, eu tô gostando das coisas com maldição, é um anime que ele trata, assim, de maldições, maldições são aquelas coisas... são tipo uns monstros gerados pelas emoções negativas humanas. E aí existem os feiticeiros Jujutsu, que eles existem pra exorcizar essas maldições, e aí o Yuji, que é o principal, ele acaba tendo um problema com esse rolê de maldição, e ele acaba comendo o dedo, que é o... né? Mas tudo bem, o que importa é o resto da série, ele acaba comendo o dedo de uma maldição lá, selada, de uma maldição nível especial, e ele acaba meio que absorvendo ele, sendo o hospedeiro do Sukuna, que ele é o mauzão lá, o ruim, né? Só que o Yuji é o contrário do que todo mundo achava, que ele ia pirar, e que o Sukuna ia acabar tomando a forma do Yuji. O Yuji consegue controlar e se manter ali. E ali o resto do anime vai contando ali... Tanto ele ainda traz dos outros dedos pra consumir, né? Pra finalmente eles conseguirem, ou sei lá, ou matar de vez o Sukuna. Fica aí em aberto. E o resto da série segue, tanto com o Yuji aprendendo mais sobre o mundo, vai mostrando mais sobre as maldições, como é que elas são exorcizadas. Então é muito legal, é bem naquele tema de luta, pancadaria. Então eu gosto muito desse tipo de anime, então eu indico demais. E ficou bem conhecido. Inclusive, eu acho que já saiu, ou se não saiu, vai sair. Mas eu vou fazer a maquiagem do Sukuna. Se já tiver saído, eu vou deixar aqui. Se ainda não saiu, vai sair. Então fiquem atentos, se inscrevam aqui no canal, já ative o sininho pra você não perder nem essa, nem outras maquiagens, outros vídeos, outras diquinhas. Então se inscreve, ativa o sininho, compartilha aí pro seu amigo também, tem essas indicações maravilindas. E se você quiser ajudar aqui o canal mais diretamente, também temos agora a Abinha Seja Membro, dá uma olhadinha aí, custa menos que um pastel e me ajuda demais. Continuando, o próximo aqui que eu vou falar é sobre um livro, um livro que na verdade eu não li, porque eu ainda estou presa no livro do mês passado, porque eu ando lenta pra ler, eu não era assim, mas ultimamente eu ando sem tempo, né gente? Uma maquiagem ultimamente leva o dia, então fora fazer maquiagem, editar vídeo, subir vídeo, fazer capa, editar foto, então eu ando meio sem tempo pra ler, mas quando eu tenho tempo eu ainda tô lendo, então eu ainda estou presa na Garota do Penhasco, por isso que não vai ter indicação de livro esse mês, porque eu ainda não tô lendo nenhum livro novo, acho injusto eu indicar uma coisa que eu não tô lendo. Embora eu já tenha lido muitos livros, né? Mas aí fica um... outro indicando, né? Não é uma indicação do mês porque eu não li. Então esse mês eu não consegui ler um livro novo, mas quem sabe mês que vem não sai, ou talvez não, porque eu ainda tô bem atrasada na Garota do Penhasco, enfim. De make, gente, eu tenho algumas coisinhas aqui pra mostrar pra vocês de makes novas. A primeira aqui que eu vou mostrar foi meu presente de aniversário, pra quem inclusive não viu, né? Se ainda tiver espaço pra colocar mais vídeo eu vou colocar aí, né? Ó, foi essa daqui, a minha paletinha soft nude que minha mãe me deu de aniversário. Eu amei ela, tanto que, ó, vocês podem ver aí que já tem uma cor aqui que já tá com buraco. Tô triste porque ela tá com buraco, gastei tudo de pra fazer o... O Dab é a vida, né, gente? A gente gosta de um personagem e gasta tudo pra fazer ele. Mas eu vou dizer que a cor que é o mais... Assim, uma das cores que eu mais gostei na paleta. E assim, desde que eu ganhei ela é rara a maquiagem que eu não uso. Todas as maquiagens que eu fiz eu usei essa paleta pra pelo menos fazer alguma coisa, nem que seja o côncavo, o final, pra fazer a maquiagem quase completa. Então, ela é muito boa. Eu realmente indico. Ela é um pouco carinha, ela custa aí em torno dos seus 40, 50 reais, dependendo da loja que você vai. Eu já vi ela até por 60, bem cara. Minha mãe, se eu não me engano, ela compra por 42, por faixa... Uma faixa de sair. E ela vem com cores muito legais de você trabalhar, porque ela vem com os brilhos pra você colocar na frente, ela vem com glitter pra você dar uma pirada, ela vem com cores mais neutras, mais escuras pra você colocar no final do olho, ela vem com neutras mais claras pra você tanto fazer o côncavo pra você iluminar o olho. Então, ela é muito completa, dá pra você fazer várias makes e eu indico muito essa paletinha. Eu tô amando muito e eu tô falando sério. Todas as maquiagens eu fiz. Com essa paleta, eu já consegui fazer make, assim, extremo, sabe? Eu consegui fazer o Dabby, que foi uma maquiagem bem mais artística, né? Inspirada só no personagem. Eu consegui fazer também uma maquiagem de a girl, que é um estilo completamente diferente do meu. E eu fiz uma bem clássica também, só usando ela, porque foi uma make que eu fiz só usando ela. Tem tudo aqui no canal, gente. Não vai dar pra colocar tudo aqui em cima? Então, dá uma procurada aí no canal que tem tudo isso daqui pelo canal. Então, vai procurando. Outra coisa que também é da Ruby Rose, que eu comprei e que eu amei muito, é esse Best Bro, que, na verdade, quem comprou foi a minha mãe, porque eu até já fiz também a review completa dele. Procurem aí, gente. Eu tô falando de muitos vídeos hoje. Ele é muito bom, porque ele preenche muito bem. Eu comprei na cor Dark, que é a corzinha mais escura, porque tem uma sobrancelha quase preta. E, cara, ele preenche muito bem, fica muito bonito, fica bem, muito sem falha, assim, fica uma sobrancelha muito bonita. Então, eu me apaixonei. E aí, eu me apaixonei muito. Só que aí, eu ganhei de aniversário, né, também. Outra coisinha pra sobrancelha, esse lápis aqui, dois em um, que é da Natura Faces, que, na verdade, eu ainda quero fazer uma review completa com vocês. Por quê? Porque eu amei. Basicamente, eu amei. Eu ainda não usei a parte pros olhos, tá? Porque eu ganhei faz poucos dias, né? E eu amei, inclusive, Carol, muito obrigada. Eu já tô usando pra você ver aí, ó. Então, essa parte aqui que era da sobrancelha, eu usei pra fazer o dab. E, cara, minha sobrancelha ficou perfeita. Ele é, assim, muito pigmentado. Ele é muito molinho. E aí, quando eu fiz meio que uma linha, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer o review. Então, calma. Vou só dar uma explicadinha aqui por cima. Eu fiz a linha e fui esfumando e a sobrancelha ficou, assim, dos deuses. Então, eu ainda falto usar o lado dos olhos, mas eu vou fazer... É que eu quero fazer um vídeo só com essa... Só falando sobre essas coisinhas mais básicas. Então, eu quero fazer um vídeo só usando esse daqui. Um vídeo só usando outras coisinhas. Então, aguardem que vai sair. Por enquanto, só usei o lado da sobrancelha, mas tenho certeza que a do olho deve ser tão maravilhosa quanto a da sobrancelha. Meu bem, foi um arraso. E, assim, ainda não usei, mas tô animada pra mostrar pra vocês também. E color make, né? Eu acho que vai ser muito bom. Eu comprei esse kit de tinta porque vocês sabem que eu amo fazer uma maquiagem mais artística e tal. E as minhas tintas que eu tinha, que são essas daqui, que elas são esses... Esse... Negocinho que eu esqueci o nome, né? Essa torre. Elas são aquelas que são mais cremosas. Essas daqui são tintas mesmo. Só que essas daqui, minha, ó, vocês podem ver que tem umas que já tá quase acabando. Tipo, a verde e a azul. Mas a rosa, a amarela e a laranja, elas tão cheias. Eu não tava querendo comprar só uma, entendeu? Tipo, eu acho um pouco de desperdício você comprar uma torre inteira sendo que eu tô aqui com três cheias. Inclusive, eu tenho que arranjar algumas maquiagens mais virabolantes aí pra fazer com essas três cores, a rosa, a amarela e a laranja, porque aí eu já vou gastando também. E aí, eu comprei aqui, ó, esse kit porque aqui no meu bairro uma tinta só que são essas daqui, ó, que é igualzinha. Custa R$4,50, se eu não me engano. É isso? É isso, produção. É isso mesmo, ó. R$4,50 aqui no meu bairro uma. Eu comprei o kit inteiro que vem com seis cores por R$17,90 e são cores que eu uso muito, vocês podem ver aí. E ele ainda vem com pincel. Então, valeu muito a pena. Olha só, vem aqui todo o conjuntinho e ainda vem o pincelzinho que, inclusive, eu sujei testando aqui essa cor. E a azul que eu estava curiosa, ó. O pincel é o melhor pincel do mundo? Não, mas é um pincel. E às vezes a gente precisa, então eu já vou até colocar o bichinho para lavar, né, que eu estava usando. Eu gosto muito de tinta facial, até um pouco mais do que aquelas cremosas, porque elas são muito fáceis para sair. Então, dependendo do que você vai fazer, vale mais a pena, porque ela sai muito fácil com água. Nessa daqui vem essas cores, vem esse daqui que é um vermelho meio laranjado, vem o laranja, vem o rosa, o azul que eu uso para caramba. Eu acho que a azul é a cor que eu mais uso, assim, para fazer maquiagens artísticas. Eu já usei para fazer várias, que se vocês procurarem vai ter aí, eu já fiz a doiva cadáver. Eu fiz várias maquiagens, assim, com esse azul, tanto que ele está quase acabando. Verde também, porque eu acabei fazendo maquiagem alienígena, maquiagem do Bulbasauri, tudo com esse verde, que ele é um verde que não é tão fechado, né, ele é um verde mais aberto, e o amarelo. Então, continue aí acompanhando, e por favor também, deem ideias aí do que vocês querem que eu faça, que eu traga aqui para o canal com essas tintas, que eu vou arrumar fazer, porque eu já estou louca para testar essas tintas. Mas bom, gente, acho que é isso, esse daqui eu ainda não testei, mas eu vou testar, é igual o Best Bro aqui, é Best Bro? Não, é Bro to You, do Natura Faces, que eu só testei um lado, então eu vou testar para vocês verem completinho, e as tintas também. Mas eu quero ideia, gente, comentem aí algum personagem que vocês querem que eu faça, já me pediram aí para fazer um unicórnio, já me pediram para fazer o Avatar, então vamos ver, né? Não o Avatar, além do Jake, Avatar é aquele filme que eles são todos azuis, inclusive, né? Ainda bem que eu comprei. Mas bom, gente, é isso, esse vídeo vai ficando por aqui, até porque ele já está bem longo, né? Eu falo bastante quando é para dar indicação. Então, gente, é isso, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, me indiquem coisas aí também, porque eu amo quando vocês fazem indicações, deem ideias de maquiagens que eu possa fazer para usar minhas tintas faciais novinhas, inclusive vou comprar a próxima, né? Que é até mais barato, tá? As que são as cores mais, assim, que são sobras e tal, mais neutrinas, minha mãe disse que é uns 14 reais, então está valendo a pena, eu vou comprar, juntar o dinheiro para comprar, né? Porque a situação está difícil. Mas bom, gente, é isso, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, ainda mais colorido, beijos de luz!